Música Boa noite, João Carlos Goldberg, escultor, coordenador do núcleo de escultura da Escola de Artes Visuais do Parque Lage e está expondo desde o dia 15 na Galeria A.M. Niemeyer, no Shopping da Gávea. Goldberg, você faz uma referência no seu catálogo, quer dizer, você tem um texto do Lúcio Fontana, o que é? Quase como uma homenagem a um grande artista contemporâneo e um pensador. Na realidade, eu coloquei esse Manifesto Espacial do Lúcio Fontana, de 1947, porque ele se refere claramente à questão do gesto. Da eternidade do gesto e da mortalidade da matéria. As pessoas confundem muito a noção do eterno e do efêmero, se preocupam demais com a eternidade, quando, na realidade, toda e qualquer matéria, não importa ela de que origem seja, ela é pensível, inclusive a própria pedra. A escolha do filtro e da ardósia tem a ver alguma coisa com essa questão? Tem, claro que tem ligações. A escolha da ardósia, a pedra, a matéria-prima utilizada em pré-histórico, como instrumento, quando ele fere, como eu digo no catálogo, ele fere a primeira pedra e constrói o shopper, que é um artefato pré-histórico. Então, tem toda uma ligação com o gesto, o gesto primeiro, o início da confecção de artefatos pelo homem. O feltro, que dá a aparência mais quente, que tem a questão mais maleável, mais aconchegante até, mais de cultura, foi escolhido para estabelecer justamente contrastes, para estabelecer uma relação entre claro e escuro, entre duro e mole, entre quente e frio. Goldberg, você diz que a escultura é um ato de prazer, de reflexão. Como é que é essa relação? É uma relação complementar, ela é indivisível. A reflexão, a ação, o prazer, não são coisas... Nós não somos seres compartimentados, né? Existe o péssimo hábito de querer separar a teoria da prática, a razão da emoção, como se nós fôssemos um grande móvel, um grande gaveteiro com compartimentos, que a cada momento você puxa um. Eu acho que nós não somos, nós humanos, não somos integrais, ou pretendemos ser inteiros, integrais. Então, o exercício da reflexão, ele é prazeroso. O raciocínio, o domínio de determinados conceitos, de determinado tipo de conhecimento, ele gera um prazer imenso. Ele consubstancia a ação. Ele gera novas reflexões. Existe um diálogo entre o artista e a obra, né? A pedra reage. Eu tô com a minha hérnia de disco aqui pela minha briga com a ardósia, com a matéria, com a pedra. Ela reage, ela me responde, ela me faz refletir. Ela me faz também ter gozo, prazer. Então, depois do intervalo, a gente vai voltar a falar com o Goldberg sobre o núcleo de escultura da Escola de Artes Visuais do Parque Laje. Bom, voltando a falar com o Goldberg, vamos voltar à questão da arte na educação. Você é coordenador do núcleo de escultura da Escola de Artes Visuais. Esse trabalho foi bom no desenvolvimento do seu trabalho mesmo? É, esse trabalho pra mim, ele é mais do que bom. Ele é fundamental. Porque é esse convívio, é essa troca, é esse exercício constante da reflexão, da ação, do convívio com jovens pretendentes ao exercício da arte. É o convívio com o ambiente da própria Escola de Artes Visuais, que eu considero fantástico, sou apaixonado pela escola. Isso me enriquece demais. Então, eu não sou um professor, né? Eu tô ali como uma espécie de orientador, de alguém com, talvez, um pouco mais de experiência, mas tô ali pra trocar. E nós trocamos, e por isso funciona. Quer dizer, você já reformulou questões em cima de questões mesmo dos próprios alunos? É, eu aprendo muito com meus alunos, né? Eu acho que eu aprendo muito mais com eles do que eles comigo. Porque, na realidade, como nós funcionamos em termos de núcleo, com vários professores e um grupo bastante grande de alunos, a partir de um determinado momento, pelo clima que é criado, existe todo um ambiente realmente de troca, onde cada um ajuda o outro, onde cada um adiciona, acrescenta no outro, um pouco da sua própria vivência, da sua própria experiência. Os resultados disso são bem positivos, né? Eu sei que quatro alunos seus estão no Salão Nacional, né? É, são resultados, vamos dizer assim, concretos, né? Mais palpáveis da atuação desses alunos da escola no cenário e no circuito nacional de arte. Felizmente, nesses últimos dois meses, quatro alunos selecionados para o Salão Nacional, seis alunos formando uma equipe foram os vencedores da concorrência Fiat, estão participando em todos os salões nacionais, com prêmios, com destaque. E isso me deixa muito orgulhoso e deixa a escola também muito contente por poder perceber que realmente ela se constitui num núcleo extremamente ativo e dinâmico de produção contemporânea. Obrigada e sucesso na tua exposição. Espero que você fique bom logo da hérnia de disco. Vocês podem ver a exposição do Goldberg na Galeria Ana Maria Niemeyer no Shopping da Gávea até o dia 31 de agosto. Uma boa noite.